Hã, vambora mandar um alô aí pro DJ Newton? Mandar um alô pro DJ Newton, manda um abraço DJ Newton Sou DJ Newton, um abraço Oi DJ Newton, um abraço Não, fala assim, DJ Newton, um abraço, QRA, língua presa DJ Newton Não, olha pra câmera DJ Newton, abraço, QRA, língua presa É, sou seu fã É, sou seu fã Não, fala de novo, fala assim DJ Newton, QRA, língua presa de Uberlândia Sou seu fã Fala, DJ Newton, QRA, língua presa Então só fala só QRA, língua presa Hã? Fala assim, DJ Newton, língua presa por cá, sou seu fã DJ Newton Não, fala, olha aqui DJ Newton, QRA, língua presa QRA, língua presa por cá Sou seu fã Sou seu fã Agora fala DJ Newton DJ Newton, QRA, língua presa Um abraço Sou seu fã Aí DJ Newton, ó Ele está lá e do Paxim Ele está botando pressão ali no carrão É, o Paxim juntamente aqui de família de ouro Ele está botando pressão ali no carrão